Você é filho de crente Mas não pense que o Senhor me terá por inocente Você conhece a verdade, você é filho de crente Não fique facilitando, pois a morte é surpreendente Você conhece a verdade, você não é inocente Sendo ainda criança e a igreja com seus pais Que até hoje continuam, só você que não vai mais Desse inimigo de Deus, que filhou-se a Satanás Mas tenho plena certeza que você não vive em paz Mas não pense que o Senhor me terá por inocente Você conhece a verdade, você é filho de crente Não fique facilitando, pois a morte é surpreendente Você conhece a verdade, você não é inocente Trocar a paz pela guerra Trocar a luz pelas trevas Trocar Deus por este mundo Bela vida que tu levas Não sejas assim tão covarde Tão desonesto com Deus Venha tomar sua cruz Venha ser filho de Deus Mas não pense que o Senhor me terá por inocente Você conhece a verdade, você é filho de crente Não fique facilitando, pois a morte é surpreendente Você conhece a verdade, você não é inocente Você conhece a verdade, você não é inocente Você conhece a verdade, você não é inocente